Chegou o novo Citroën Aircross, sedutor, ainda mais charmoso e aventureiro. Sucesso de vendas com mais de 50 mil unidades comercializadas. O novo Aircross evoluiu e chega completamente renovado. Está mais econômico, confortável e conectado. Inovador em sua essência, o Aircross estreia o novo design que reforça o visual robusto de utilitários esportivos sem abandonar o charme francês de um legítimo Citroën. Ele veio mais agressivo, essa parte dianteira você pode observar também. Ele ganhou o novo Chevron, veio agora também com luzes de LED, farol de neblina que permanece. Novas rodas, o design continua mesmo ao ar 16, só que o design da roda em forma de pistão. Então ele ganhou também o novo Step, que agora ele já vem com a capa que você pode mandar personalizar. O novo design aproveita a boa herança do primeiro Aircross, presente na posição de dirigir elevada, boa altura do solo, no comportamento dinâmico e na robustez. Repare que as linhas estão mais arredondadas na carroceria e harmonizam com a dianteira, que adota nova identidade da marca. O novo Chevron, agora tridimensional, se integra à grade cromada, que abriga as luzes indicadoras de direção e forma um conjunto com faróis elípticos bifunção, de última geração. O Aircross é um carro que você pode usar tanto dentro da cidade como na área rural também. Ele é um estilo off-road, um estilo aventureiro. Por isso que é essa fidelização dos clientes. Todas essas inovações complementam o visual do para-choque mais proeminente e contribuem para um perfil mais alongado e ainda a assinatura em leite. Já o sensor de chuva e os faróis com acendimento automático garantem maior segurança ao condutor. Nas laterais, as caixas de molduras às rodas, o novo grafismo das portas e as rodas aro 16 polegadas deixam o carro mais moderno. As novas barras de teto dão leveza ao visual do modelo, sem perda de percepção de robustez e valentia do aventureiro da Citroën. Eu quero convidar todos vocês que estão em casa para vir conhecer o Aircross, que ele veio todo repaginado. Temos aqui disponibilidade para test-drive, então venham conhecer nossas ofertas. Esse carro está super moderno, mais sofisticado, mais agressivo, então venham conferir com a gente o novo Aircross. O modelo traz um novo conceito do conjunto de suspensão, com nova barra estabilizadora traseira e também nova calibragem de amortecedores, alinhando o conforto dos novos modelos da Citroën com as características de condução típicas dos SUVs. O novo Citroën Aircross vem agora com versão sem estepe traseiro, integrado ao porta-malas, de 403 litros. Mas se o condutor não abre mão desse quesito, o veículo traz a versão com estepe traseiro, que dá a impressão de ser um estepe flutuante e mais moderno. Para completar, a capa de série pode ser personalizada. O DNA Aircross ganha reforço na traseira, com para-choque redesenhado, com destaque para as luzes de neblina e de ré, e ainda a câmera de auxílio de manobras integrados. Além das belas linhas e da conectividade, o novo Citroën Aircross está mais confortável e econômico. Para começar, a direção elétrica de última geração traz função parque, que reduz o esforço para girar o volante e garante muito mais conforto no seu dia a dia. Legenda Adriana Zanotto